Oi, pessoal! Vou aproveitar que hoje tem um solzinho e vou falar com vocês aqui de fora, tá? Espero que vocês gostem hoje. Eu queria falar um pouco sobre saúde mental e saúde física com vocês. Esse final de semana eu assisti umas aulas, tô fazendo um curso muito legal do doutor Sorrentino e assisti umas aulas de mental health e, como vocês sabem, no mestrado tenho lido muita coisa interessante, muito artigo interessante, falando sobre esses tópicos, né? Tem o pessoal ali do Made in America que eu tô fascinada, que são de psiquiatras que têm uma vertente aí um pouco contra, né? A medicação, os medicamentos e essa questão de estamos todos nós em depressão, estamos todos em depressão precisando de remédio pra conseguir viver, precisando de remédio pra dormir, precisando de remédio pra absolutamente tudo aí que a gente possa colocar aí numa lista. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Ontem na aula eu tava assistindo e eles falam muito sobre o quanto a gente tá tudo conectado, sobre os eixos que tem no nosso corpo, né? E eu concordo muito com isso, com as coisas que eu tenho lido, estudado. Há muito tempo eu tenho interesse sobre essas coisas. E parece que hoje em dia a gente não pode sofrer, né? Parece que hoje em dia a gente não pode ficar triste, não pode ficar pra baixo. A gente tem que estar de acordo com as nossas redes sociais, né? Sempre feliz, sempre pra cima. A gente se compara o tempo todo, a gente sabe da vida de todo mundo, então a nossa, ela não poderia ser diferente. Então, ontem eles estavam comentando justamente sobre isso, né? Lá na década de 60, quando começaram a surgir os medicamentos, né? Que a quantidade de pessoas que tinham que realmente tomar era muito menor do que hoje em dia. E aí tu fica, por que será, né? Antigamente não tinha internet, não tinha essa quantidade de comparação, não tinha... as famílias eram mais ligadas, né? Se tinha mais um suporte de amigos, vizinhos, familiares, que hoje em dia a gente tá super individualista. A gente vive as nossas vidas, a gente tá muito distante. Tem o fato da pandemia também, claro, que fez com que a gente ficasse mais distante uns dos outros. Mas o quanto tudo isso, né, não influencia. Hoje eu conheço amigos, assim, que a maioria, todos estão tomando alguma coisa, um antidepressivo, um anticiolítico, alguma coisa pra dormir. E a minha pergunta é, a gente tá precisando, estamos todos em depressão. Depressão diferente de estar deprimido. Depressão diferente de não conseguir lidar com a tua vida. Não conseguir sair da cama, não conseguir ir trabalhar, de não conseguir se relacionar. O Freudinho já dizia, né? Não consegue trabalhar, não consegue amar. Não tá conseguindo ter o mínimo da vida. Podemos estar falando de depressão, podemos estar falando de uma série de outras doenças que precisam de um auxílio químico. Mas, no geral, estamos todos, porque eu falo com as pessoas e tá todo mundo tomando alguma coisa. E aí, a reflexão que fica é sobre isso, né? E os efeitos colaterais e a quantidade de problemas que, a longo prazo, esses medicamentos nos levam. Desde perda de memória, demência, coisas horríveis. E, de repente, pra pessoas que nem necessariamente precisam da medicação pra sobreviver. Então, os médicos, hoje em dia, né? Que não tão praticando essa medicina integrativa, que não te perguntam que horas tu dorme, que horas tu acorda, o que que tu come, o que que tu faz. Não tão mais interessados nessas tantas de informação que pode te dar tantas pistas do que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Então, o que eu queria falar aqui é sobre isso. O quanto vocês acham que vocês fazem isso na vida de vocês? Ou o que vocês veem, amigos, familiares, fazendo ou não fazendo? O quanto que vocês entendem dessa, percebem, né? Dessa conexão entre saúde física e saúde mental? Eu me hidrato? Eu tô comendo os alimentos necessários? Eu tô suplementando? Porque nem sempre a gente vai estar conseguindo dar conta de tudo. Na maioria das vezes, a gente não consegue. Eu comecei a suplementar ômega 3, por exemplo, porque eu não como peixe todo dia. Se eu comesse também, não sei da qualidade desse peixe, você vai conseguir gerar a quantidade de ômega 3 que eu precisaria. Tá extremamente ligado com uma série de coisas no meu corpo, inclusive minha saúde mental. E sem eu suplementar, o meu corpo sozinho não fabrica. Então, o quanto que a gente tem de conhecimento sobre como a gente deveria estar comendo, sobre atividade física, ou seja, o que a gente come é química que tá virando dentro da gente. Quando a gente se mexe, a gente tá gerando as reações químicas, os hormônios. Tudo isso muda, gente. Quanto que a vida, ela não é difícil, sofrida, horrível, injusta. Ela é. Mas o quanto que a gente consegue aceitar isso sem precisar de medicamento, sem precisar, não, eu preciso me medicar, caso contrário, eu entendo que a vida é isso, e eu sofro. E eu fico nostálgico, e eu fico triste, e eu me acho pra baixo. o quanto que a gente não tá se esforçando, sinceramente, pra realmente buscar as alternativas necessárias pra melhorar a nossa qualidade de vida. Ah, eu não tô dormindo bem, vou ter que marcar um médico e pegar uma receita pra... preciso de um remédio. Esse é o caminho mais curto, esse é o caminho mais fácil. A indústria farmacêutica, ela não nos educa pra entender o contrário. Eles querem mais e que a gente siga tomando medicamento. Mas estamos todos nós precisando de medicamento? A minha reflexão hoje é essa. Estamos todos nós precisando de medicamento, estamos todos nós em depressão, com alguma doença séria que a gente não consegue, a gente não tá conseguindo fazer o mínimo na nossa vida. Olha, eu tenho certeza que a maioria de vocês, a grande maioria, vai pensar, não, eu consigo, eu tô conseguindo, o mínimo da minha vida eu consigo fazer. Ah, mas eu tô triste. Ah, mas todo mundo tem uma vida melhor. Bom, isso são outras coisas, né? Isso daí já tá ligado com as redes sociais, tá ligado com ninguém tá postando aqui crise, ninguém se posta chorando, ninguém posta dizendo todas as inseguranças e coisas que tem na vida, eu não sei se eu vou casar, não tô num relacionamento legal, não consigo me relacionar com ninguém, eu não sei se eu quero ter filhos, minha condição financeira hoje não é a que eu achei que ia ser nessa idade, enfim, a gente tem um zilhão de coisas. A gente, quando fica mais solitário, a gente entra nas nossas neuroses, a gente tem uma tendência a ficar ruminando muito mais e nunca são coisas boas, né? Ontem eles estavam comentando sobre isso, são só coisas ruins, então a tendência é a gente realmente chegar à conclusão de que a gente precisa de ajuda, que a gente tá muito mal, muito pra baixo. Então, eu acho que tem uma série de coisas pra gente se questionar, assim, do que que a gente pode fazer pela gente mesma. Sabe? Ah, eu tô com dificuldade pra dormir, que horas que eu acordo, como é a minha rotina, como são os meus hábitos, eu tô me exercitando, será que eu tô tomando muita cafeína ao longo do dia? Será que se eu tomar um chá de camomila agora toda noite e ler um capítulo de um livro antes de dormir não vai me melhorar? Será que assistir essas séries violentas e cheias de histórias cabulosas estão me ajudando a dormir bem? Ah, eu tô muito deprimido. Será que você tá deprimido ou é a vida? A vida é difícil mesmo, é injusta às vezes. Se a gente não fizer o nosso melhor, se a gente não tentar entender, enxergar o lado bom, ah, um dia de sol, ah, um vídeo que eu vi e dei uma risada, ou ah, alguma coisa, assim, do teu dia que tu consiga te apegar, será que isso não te ajudaria? Será que pensar um pouquinho melhor no como é que tá, como você tá movimentando no teu corpo, o que que tu tá comendo, se tu tá suplementando, se tu tá olhando pras coisas de uma forma que te ajude um pouco mais, será que isso tudo não te ajudaria? Então, a minha reflexão hoje, ela é essa, sabe? É sobre isso dos medicamentos, da quantidade de gente dessa geração, né? A gente tá vivendo uma pandemia mundial, é natural, as pessoas ficaram mais pra baixo, mudou muita coisa, gerou muita ansiedade, isso tudo é natural, é natural. Mas o quanto a gente trata isso como natural? Não parece, né? Parece que não podia, que todos estamos com alguma coisa muito quimicamente fora de balanço, então a gente precisa de remédio, porque a gente não tá lidando bem com as coisas, até que ponto a gente precisa do remédio pra lidar bem com as coisas, ou é uma questão de parar, refletir e ver como rebalancear, como reestruturar a tua vida de uma forma que vai ficar mais favorável pra ti. Os remédios, eles têm, como eu já falei, efeitos colaterais horríveis a longo prazo. Então, eu não sou contra o medicamento, acho que foi um baita avanço da medicina, acho que em vários casos é extremamente necessário, mas eu, assim, pelo pouco que eu tenho lido, estudado, vejo, analiso, tenho amigos e conhecidos, não sou, a gente é uma grande maioria que tá tomando medicamento e que não precisaria. Então, acho que isso é uma coisa muito importante pra gente parar pra pensar e refletir. Então, ontem eu tava assistindo essas aulas do Sorrentino e também lendo uns textos do meu mestrado e pensei, não, acho que isso é uma coisa que eu preciso conversar com eles sobre o quanto saúde física e mental tão alinhadas e o quanto é normal, tá triste, é normal, a gente vai perder pessoas nessa vida, a vida não vai ser justa, mas o quanto faz parte da vida e o quanto o ser humano não é capaz de se adaptar e de enxergar quais são as coisas boas que dá pra tirar disso tudo, o quanto, às vezes, o sofrimento, ele não faz parte pra nos fazer crescer e pra nos fazer pensar pra frente e o que a gente vai fazer a partir disso. Então, eu acho que a gente tá ficando muito medicado, a gente tá sentindo muito pouco, a gente tá entendendo que coisas ruins não deveriam fazer parte da vida e isso tá, na minha percepção, tá ficando um pouco doentio. Então, a gente tá meio que todos diagnosticados como doentes, se medicando, quando, na verdade, a coisa poderia ser bem mais natural. Tá? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar hoje e também não quero deixar vocês aqui, meu Deus, socorro, largou uma bomba e o que eu faço agora, eu acho que existem muitas saídas e as principais seriam essas que eu tô falando desde o início. Para pra olhar como é que estão os teus hábitos, como é que tá a tua rotina, tu tá se preocupando com o que tu come, qual hora que tu dorme, com a atividade física, tu tem uma boa rede de contatos que tu possa conversar, que tu possa trocar, externar, pegar ideias de outras pessoas, bons livros pra ler, bons podcasts pra estudar, pessoas que falam sobre isso nas redes pra seguir, terapia, não quero puxar pro meu lado, mas terapia pode ajudar muito, práticas de mindfulness, de se entrar no presente, de se entrar no agora, de pensar o que que hoje, o que que hoje, nesse momento, tem valor pra ti na tua vida, o que que te faz seguir em frente, e cada dia focar numa mini coisinha e ir seguindo e ir tentando se reconectar e ir tentando ficar melhor nesse mundo louco, doido, doente que a gente tá vivendo, mas entendendo que isso tudo faz parte e que a gente não tá doente e não é refém de medicamento pro resto da vida por causa de dor, de sofrimento, de dúvida, de angústia, isso tudo são coisas que tem como a gente lidar e manejar pra ter uma vida minimamente boa, saudável e alegre em alguns momentos, tá? Então era isso, era essa reflexão, espero que tenha ajudado vocês a também refletir, pensar, ver o que que daqui a pouco uma coisinha no dia de vocês que vocês estejam dispostos a tentar mudar pra melhorar a qualidade de vida de vocês, tá? Beijo no coração e um lindo dia pra todos. Tchau!